E a Grenache, e o Sato Neff é 80% de Mouvedo, e 15% de Grenache, o Grenache é de um vinhedo plantado pré-Philoxera em 1888, e os outros 5% é Trincastan, Marcastan e por aí vai, o resto, é uma vinícola que existe desde o século XVI, no mesmo lugar, com o mesmo nome, e esse vinho é um vinho em honra ao fundador, que era um poeta que chamava Anselme Mathieu, e esse vinho chama Improvençal, Vim de Felibri, que quer dizer Vinho do Poeta Improvençal. Se você ver uma parte do rótulo aí, tem até o nome de Chateauneuf do Papo Improvençal, que é Castelnut do Papu. Que sensacional. É um vinho que 20% dele é em Carvalho Novo, mas 2007 é uma safra superlativa na região, é um vinho muito bom, é um vinho produzido somente 3 mil garrafas. Sensacional. Muito fresco em relação à média do Chateauneuf, né? Exatamente. São uvas, é uma barbeira de um vinhedo de 80 anos, do Vale Unite. Ah, esse é Vale Unite? Esse é Vale Unite, esse é 2006. É um Vale Unite, é o pai do Gaitu. O pai do Gaitu, tá certo. É o pai do Gaitu, é um vinho comemorativo, realmente, pra eles. É barbeira também. É barbeira, só que é produção pequena e 80 anos as vinhas, de 80 anos. E esse vinho passa por barricas usadas. Ele é um pouco mais delicado que o Gaitu. A idade. A idade, né? É a idade dele, né? Exatamente, é a idade. É a propriedade e o fato... Sensacional. A barbeira, né? Ela vai perdendo o corpo um pouco, né? Aquele vigor, né? Porque a acidez vai... Todo aquele vigor que tem a ver com a extração seca, né? A extração da fruta, ela vai dando lugar à acidez, à medida do envelhecimento. Delicioso, muito elegante. Então aqui já é a elegância, né? Já não é o poder do Gaitu. Muito elegante. O que é mais rústico que o outro, que é do mesmo produtor. Mas o outro é de vinhas mais velhas. É, esse não tem mais. O que nós temos aqui? Peraí, licereja. Como é que é? Esse é a especialidade aqui da casa? Esse é. É, barro. Dá pra pegar aqui? Dá, barro. Esse aqui é um risoto de buff bourguignon. É um dos pratos clássicos aqui da Enoteca, que nunca saíram no cardápio. Receita nossa, embora seja uma junção de duas receitas clássicas, que é o buff bourguignon francês e o risoto italiano. Mas tem um monte de restaurante fazendo isso? Agora tem. É bom, é bom que tem. Esse é um elogio. É, claro que é. É bom que tem. Então a gente faz o buff bourguignon com o Pinot Noir. A gente cozinha a carne durante 10, 12 horas em fogo lento até ela desmanchar. E depois a gente faz o risoto com essa carne. É maravilhoso. Parabéns. Merci beaucoup. Sávio Barranco Oscuro. Barranco Oscuro. E essa está sendo a mais leve. Sávio, conta desse produtor, por favor, aqui. Barranco Oscuro. Barranco Oscuro é um vinho emoção, um vinho emocionante, feito por pessoas muito emocionantes. Eu sempre gostei de espanhóis. Não sei porquê. São radicais. São radicais, são para uns cabeça dura, mas assim, né, para outros... É sinal de convicção, cabeça dura, você compara? Exato, exato. Então, assim, esse pessoal, eu me identifico muito com eles, porque o Manolo, o Manolo Valenzuela, lá de Granada, ele rodou o mundo. Ele é um pirata, ele é um cigano. Ele rodou o mundo e depois resolveu comprar uma propriedade na terra onde ele nasceu. Granada. E voltou às origens. Mas não é lugar de vinho o Granada, é? É lugar de vinho. É? E aqui ele está na Sierra Nevada, a 1500 metros de altitude. Olha só. Desses vinhedos aqui, você vê neve praticamente o ano inteiro. O que é isso? Certo? E agora, ele é biodinâmico, mas ele é muito inteligente. Biodinâmico lá em cima é muito fácil. Não, ele é biodinâmico, por isso é muito inteligente. Não é mas ele é muito inteligente. Exato, exato. Exato, exato. Mas de certa forma, eu digo isso porque não tem praga nenhuma lá em cima. Ele não faz tratamento nenhum. A natureza ajuda ele também. A natureza ajuda 100%. Não tem chuva, não tem umidade. Próximamente não tem nada. Eu não sei nem de onde que vem a... A energia para fazer isso. A energia para fazer isso aí. Realmente é interessante. Sensacional. Eu estive lá agora na Páscoa, que foi esse ano em abril, né? E estou correndo lá nos vinhedos, que tinham acabado de ser podados, imagina que eu estou na Espanha, em Espanha é um lugar difícil às vezes de encontrar salada, né? E em Espanha você vive em bar. Você vive... Você vai em tapas bar. Ramon tapas. Ramon tapas. Boquerones. E você doido por umas folhas. E o meu filho, de 11 anos, corre lá atrás. Eu estou lá passeando no vinhedo dele lá em cima e estou vendo serralha crescendo por toda a parte do vinhedo, é? É mesmo, cara. Eu falei, poxa, aqui uma saladinha que eu vou fazer para mim. E comecei a colher a... A serralha. E eles não comiam. Mas qual a explicação dele ter serralha lá? Tem alguma função, né? Nasce naturalmente. É mesmo, né? Nasce naturalmente. Agora é a salada Sávio Soares lá em Granada. E eles fazem... Todo restaurante tem salada Sávio Soares. Sabe o que eles faziam naturalmente com a serralha, incluindo com a raiz? Eu pegava ela inteira e fazia um omelete com ela. É mesmo, olha que legal. É, fica uma delícia, né? Deve mesmo. Mas fizeram uma salada para mim. E nesse dia fizeram um bacalhau para mim também. Bem, esse vinhedo é um vinhedo fantástico. É um vinhedo... E são antigos, não? Tem coisas antigas, muito antigas. Muito antigas, mas de quase 100 anos. É mesmo. Ele tem algumas castas brancas lá, de origem nas Ilhas Canárias. É mesmo. Você provou? Provei, não. Eu estou importando isso para os Estados Unidos. É mesmo, coisa boa, sabe? Mas que casta? Virgiliega. Virgiliega? Nunca ouvi falar. Virgiliega. Virgiliega. Isso, Virgiliega. E como é que é, hein? É muito interessante. Uma acidez muito vibrante. Maturidade perfeita. Um vinho encorpado. Um vinho expressivo. Um vinho... Todos os vinhos produzidos são 100% sem SO2. É mesmo. Não se filtra nada, tudo natural. Eu vou te falar o seguinte. O Ramatiz e Alistos disseram lá do Tete Anvan. Como é que chama? Levan? Papilha. Não, aquela feira em Paris. Levan Tete. Levan Tete. Levan Tete. Levan Tete. Levan Tete, é. Eles disseram uma garrafa desse cara que é um Pinot Noir. Bourgogneau Granate. Ah, Bourgogneau Granate. Foi a maior surpresa que eu tive nos últimos cinco anos com o vinho. Foi o vinho desse cara aí. Todos os vinhos dele são uma surpresa. O que que é isso? Mas você não se sente surpreendido quando você conhece a pessoa. É mesmo, né? O Manoelo. E agora o filho também, o Lorento, que vem atrás. Págua. Né? Mas aquela relação pessoa e vinho é muito importante nesse aspecto aí. Os vinhos são... Um aspecto dos vinhos que é muito interessante é a pureza. Eles são muito puros. Eles não têm realmente nada adicionado a eles. Ele não passa por madeira ou passa por madeira? Passa por madeira. Esse aqui é um tempranilho, né? Um tempranilho, só madeira velha. Madeira velha. Tudo passa madeira. Branco, tinto, todos passam madeira. É barrica ou é bote grande? É barrica. Tudo é barrica de 225, 400, 600. Tem nada grande. Quinto uso, sexto uso. É tudo quinto, sexto uso, tudo. Tudo é só mesmo para respirar, nada para... Sensacional. Para pegar gosto. Agora, é muito interessante a longevidade desses vinhos e a... Bouvabilité, né? Assim, eles bebem que... Maravilhoso. Maravilhosamente bem. A essência de granada sem interferência. É. É realmente... Não é lindo isso? É realmente atípico. É. Porque eles trabalham de uma forma totalmente diferente de todos os ao redor. Ah, é, é. Onde existe muita indústria, né? Muita produção... Massiva. Massiva, larga escala. Não exatamente onde elas estão, mas rodeando lá embaixo. Mas, olha, tem... Ou eles estão influenciando outras pessoas que estão seguindo os passos deles. Claro, que bom. E já se começa a encontrar nesta região... Pessoas nessa linha aí. Vinhos realmente sublimes... Que bom, hein? Que começam a mostrar um potencial e uma tipicidade que não era conhecida antes, porque tudo era industrializado. Bom, a próxima mala vai ter um branco dele, talvez? Vai ter um branco dele e um rosado dele. É mesmo, né? Que é uma coisa, assim... É... Se não for de purgatório, é de espiritual. É intenso. De que uva, de que uva? Ah... Eu não me lembro. Tá, mas é um rosado sublime. É um rosado que é cor de cobre. É mesmo, senhor. Se chama Vino Costa. Vino Costa? Vino Costa. É uma tradição antiga, antigamente. Olha, tá gravado aqui. Eu sei. Você veja lá essa próxima mala, hein? Não, eu tenho tudo. Eu tenho aí. Tá fora. Mala 2. É mala 2. Eu tenho. Isso aqui é mala 1 ainda. Tá comigo. Edição 2. É. 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 É.